Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao queimei Sarame, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me, e refrigera minha alma Restitui, restitui Senhor Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao queimei Sarame, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva minhas águas tranquilas Relais, lava-me, e refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Clame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E sara-me, Deus Oh, sara-me, Senhor E clare, cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao queimei Sarame, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao queimei Sarame, e põe teu azeite em minha dor Restitui, e leva minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao queimei Restitui, Senhor Restitui, Senhor Oh, oh, oh Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Receita a presença de uma servida, Senhor Nós queremos voltar nos Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Pense a aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis Aquele que vai recicluir a Tua vida mesmo Aleluia Aleluia Ensina-me, Senhor A Te adorar Te adorar Ensina-me, Senhor Deus está me preparando para um novo tempo Deus está me ensinando a viver pra Ele cada momento E a tripulação só produz em mim paciência Deus está me ensinando a viver Deus está me ensinando a viver Deus está me ensinando a obedecer Deus está me ensinando a amar E enquanto eu espero a minha bênção Deus está me ensinando a adorar Me ensinando Deus está me ensinando a adorar Me ensinando Deus está me ensinando a adorar Deus está me ensinando a adorar Deus está me ensinando a adorar Deus está me ensinando a sonhar Deus está me preparando para ver Todas as promessas que eu vou conquistar Deus está me ensinando a obedecer Deus está me ensinando a amar Enquanto eu espero a minha bênção Deus está me ensinando a adorar Me ensinando Deus está me ensinando a adorar Me ensinando Deus está me ensinando a adorar Ensina-me, Senhor Quero aprender a te adorar Pois é, senhora armor Obrigado.